Olá meus amores, bom dia. Hoje nós vamos lá iniciar o nosso conteúdo de artes. Eu vou deixar a gente claro pra vocês que esse mês nós teremos a prova de artes que vai ser duas unidades. Vai ser a unidade 3 e vai ser a unidade 4, tá bom? E eu vou falar primeiro pra vocês também que nós vamos ter dois trabalhos. Porque vocês sabem que toda prova eu faço um trabalho pra vocês fazerem, um trabalho prático, tá bom? Então nós vamos ter dois trabalhos, a unidade 3 vai ter um trabalho e da unidade 4 também nós vamos ter outro trabalho, tá bom? Vamos lá, gente, vamos dar início. Na unidade 3 nós vamos ver o que, gente? Nós vamos ver o que? Teatro, a arte da expressão, certo? Então vocês viram que nas unidades iniciais nós vimos o que? A dança, não foi? Nós vimos a música, agora nós vamos ver o teatro, tá bom? Vamos lá. Gente, o teatro é a arte da expressão. O que é o teatro? É uma das unidades iniciais da artista utilizadas pelos seres humanos para expressar sentimentos e comunicar ideias. Gente, vocês lembram que é das unidades no redor, vocês lembram que, por exemplo, nós vamos agachar a dança e da música, que a gente também consegue expressar o nosso sentimento. O teatro também é da mesma forma. Com o teatro a gente consegue expressar o nosso sentimento por meio da interpretação, certo? O ator já no círculo da representação teatral, pois com a sua atuação ele pode despertar e construir uma batalha. Certo? Então, junto do teatro, o ator é muito importante, porque ele pode despertar o sentimento, a sensação da batalha. Quando ele está interpretando um papel que é triste, quando ele está interpretando um papel que é alegre, certo? Então o ator é um papel fundamental do teatro, certo? O mesmo, esse pedágio, pode ser apresentado muitas vezes, mas nunca é igual. Hoje depende do que os atores e o público sente no momento de cada encenação, certo? Então, gente, por exemplo, hoje vamos fazer um pronome, vamos ter uma festa teatral com o mesmo tema, ele é apresentado em vários dias, mas essa mesma festa não vai ser igual a todos os dias, porque vai depender do público e também do ator, certo? Então, por isso que nunca vai ser igual. A linguagem teatral, na encenação teatral, podemos reunir elementos de diferença e linguagem. Gente, aqui nós temos o ator Paulo Alcão, certo? Então, o que a gente deve, porque a gente faz análise por meio dessa imagem do ator. Quando a gente fala assim, gente, que essa linguagem é um diferente, é linguagem, porque o ator, ele consegue imprimir-se duas linguagens que a gente pode recolher com o gesto, como a gente vai ver nesse próximo slide. Vamos lá? Ó, eu trouxe outro exemplo aqui pra vocês, o mestre do silêncio, o Marcelo, o Marcelo. Porque o ator, ele consegue imprimir essas várias linguagens. Tanto a linguagem, ele pode interpretar uma linguagem que vai imprimir para os espectadores um pouco feliz, por exemplo, a imagem dele. Pode interpretar algo feliz, alegre, por exemplo, por meio do rosto dele. Pode interpretar algo triste, certo? Então, a gente consegue ver, pela filosofia do ator, o que ele está querendo expressar no meio dessa arte para os espectadores, certo? Uma linguagem de muitos elementos. Na linguagem de atal, são combinados elementos de várias linguagens artísticas. Vamos ver. Em uma encenação, além das palavras, do gesto, das expressões faciais, como nós vimos anteriormente, os atores, estão presentes elementos como a música, as cores, as formas, as texturas e a luz. Ou seja, esses elementos são fundamentais na encenação teatral. Nós podemos ver esse exemplo aqui, gente, da peça teatral ou avarente. Como é fundamental, ou seja, a questão das luz, as cores. Aqui é um exemplo que você pode ter no livro de vocês também. Que vocês podem ver que é fundamental essa questão do ambiente que está sendo recratada essa peça teatral. e a questão das luzes, as cores, a som e a destruição de cada etapa no pé, certo? A origem do teatro. Então, vamos ver agora, gente, a origem de onde foi que surgiu. Vocês também estão estudando nas primeiras possibilidades, a origem da música, a origem da dança, onde foi que surgiu. A unidade também é da mesma forma. Assim como a dança e a música, a arte da representação acompanham os seres humanos dele, temos mais motivos. Acredito, sim, que a origem do teatro esteja associada aos rituais e realidades com nossos antepassados na tentativa de compreender o fenômeno da natureza. Então, vocês lembram que nós estudamos que nossos antepassados primitivos, eles fazem dança, em questões de rituais, também é a questão da interpretação, a questão do teatro também, para compreender essa questão da natureza também, certo? A ensinação teatral, como conhecemos hoje, no entanto, tiveram início na Grécia, por volta do século V a.C., durante as festas para homenagear Dionísio, Deus, do vinho e da alegria, certo? Então, quando foi que o texto, quando foi que surgiu, vocês podem ver no vídeo, vocês que ele fala do quê? De Teres, que foi o primeiro ator que a gente considera, que ele surgiu e falou, eu sou Dionísio. E a partir daí, ele começou a interpretar e sair pela grécia, interpretando ele, né? Então, aí foi que surgiu o teatro que nós conhecemos hoje, tá bom? Ó, na festa em homenagem Dionísio, todos os participantes dançavam e cantavam, formando um coro. Que esse coro, gente, a roda ou o canto em conjunto, certo? Na festa antiga, no canto, o colégio faz a parte dos rituais religiosos que, muitas vezes, era de danças e declamações poéticas. Nos coros havia um canto principal, que é chamado de Corifel, certo? Às vezes, ele diz que durante uma das festas, que é o que eu falei hoje, Dionísica, o colégio chamado Teres, interrompeu a celebração e deparou. Eu sou Dionísio, passam a representar o papel de Deus, como eu falei para vocês antes. Então, aqui, nesse momento, quando ele fala eu sou Dionísio, ele começou a interpretar, certo? Então, aí foi que surgiu o teatro que nós conhecemos hoje. Gente, essa caixa aqui que eu frisei para vocês, tem essa mão de barra da questão da origem do teatro. Aí, logo mais depois, tem a função das ânforas, certo? Então, o que é essas ânforas? Tem alguns partizinhos me explicando o que é essas ânforas para vocês. Eu peguei três pontos principais para a gente compreender o que é essa questão, que são só utilizados pelos gregos, certo? Contos sendo passos para que eles são utilizados para guardar os outros suprimentos deles, mas também, além disso, eles são objetos artísticos, como podemos ver aqui, gente. Aqui, essa ânfora está representando a interpretação de Dionísio. Aqui, vocês podem ver aquele no centro, né? Aqui é ele. Então, além dessa, como ser utilizados como pássaros para guardar o suprimento dos gregos, também é utilizado para quê? Utilizado para representar a arte, né, do medo do perigo, tá bom? Então, a gente pode ressalvar esses dois pontos principais. Além de objetos digitais, mas também objetos artísticos, tá bom? Gente, ali essa imagem aqui que vocês podem ver, que tem no livro de vocês, é a imagem que representa o cauditex. Por quê, gente? Aqui é onde ele faz o quê? Ele faz a interpretação dele como peça da arte principal representando Dionísio. Gente, essa imagem representa ele mandando pela presta e representando o papel dele. Esse é o significado dessa imagem de vocês, certo? Aí, o pé é cuidado, gente. Tem, vocês podem ver no livro de vocês, que vem ressaltando a importância dele em reporçando. Também, gente, aqui na página 48, vem reporçando, mas faz reporçando, né? A capacidade que ele possui, vem reporçando a questão do portal de encenação acústica, que é muito importante. Aí, eu vou dizer pra vocês aqui, ó. Na Grécia Antiga, o espaço teatral era uma arena onde se apresentavam os espetáculos, que envolviam o teatro, a dança e a música. E o teatro é esse centro que é destinado para ocorrer, ou seja, a encenação da dança e da música. Por isso a importância dele, certo? Agora, nós vamos, nós já vimos o tudo, né? Na unidade 3, nós já vimos o quê, gente? Agora, nós vamos falar a parte 12. Na unidade, nós vimos o quê? A origem do teatro, a tal teatro. E agora, nós vamos falar de quê? A tragédia e a comédia. Se referindo também ao teatro, mas... Gente, então agora, no tema 12, a tragédia e a comédia, nós vamos ver o seguinte, o que é a tragédia e a comédia? Qual a importância delas, aliás, no teatro? Então, a tragédia e a comédia são os mais antigos e, para isso, mais gente vem atrás. Nós vamos ver a seguir... Nós vamos ver a seguir o seguinte, ó. Que na Grécia Antiga, as tragédias eram histórias de conflitos envolvendo personagens em condições elevadas, como deus, heróis e reis, em geral, apresentados na escritura. Então, gente, o quê que ele atraia? Como é esse cenário de tragédia? Vocês vão ver o que lembra? O principal, quais os personagens que eram conflitos na tragédia? Aqui, gente, eram deuses, heróis e reis, não é isso? E geralmente, no final, existe. Já a comédia era apresentada para provocar riso nos espectadores. Nela, as personagens, em geral, eram apresentadas por quê, gente? Eram pessoas do povo, pessoas comuns e não sendo mitológicas, como na tragédia. E, ao contrário das tragédias com médias, quase sempre tinha um final feliz. Então, gente, o significado de tragédia com médias, a gente já pode, já tem a concepção. Tragédia no final triste, comédia no final feliz. O que a gente tem que pensar no sentido? Que na tragédia, quem eram as personagens principais? Eram quem? Deus, heróis e reis. E na comédia, quem eram? Ou seja, as pessoas comuns, tá bom? Agora, gente, nós vamos falar da importância das máscaras para o teatro. Vamos lá. Na Grécia antiga, com percepção dos escravos, todas as pessoas assistiam aos espectáculos teatrais. Apenas os homens podiam ser a dor. Então, gente, ó. Quem eram que podiam ser os atores? Eu não vou lembrar disso. Cris e reis. Só quem podia ser ator era quem? Os homens, certo? Melhorava em relação à máscara. Melhorava a provocação da voz do ator. Ou seja, eles utilizavam a máscara também, gente. Além do que eu vou falar aqui abaixo, eles utilizavam para quê? Para quê? Com a base da máscara, ela melhoraria a fala dos atores, para que o corpo conseguisse ouvir. Certo? As máscaras eram utilizadas para identificar o gênero do personagem e também os espectáculos. O gênero do personagem era trágico ou cômico. Então, como assim, tia? Gente, ó. O gênero, por exemplo, ele... Vocês prestaram atenção que só quem podia ser ator era homens. Mas, por exemplo, em uma peça ia ter uma personagem, né? O homem ia fazer e a peça vai dar um velho. Mas o que identificasse o gênero, se era homem ou a mulher, seria o corveio da máscara. Certo? E ele também ia identificar o quê? Se o corveio dos espectáculos seria trágico ou cômico, vocês podem ver. O ciclo da máscara do teatro, vocês devem ter uma rindo e uma triste, né? Então, por meio da máscara também identificar se o ator ia representar um personagem triste ou o personagem que seria representar o cômico ou a alegria. Certo? Por meio da máscara. O uso das máscaras é agora uma máscara com objetos sagrados e óbvios reais. O uso das máscaras é anterior à existência do teatro. As máscaras eram utilizadas por muitos folhos e rituais realizavam para poder pedir boas colheitas ao Deus e muitas vezes marcar a mudança das editações do ano. Em várias estruturas, as máscaras ainda têm a função sagrada, pois representam os espíritos dos mortos e dos animais. Então, gente, como assim, essas máscaras que eu trouxe para vocês também, dentro de vocês, vocês falaram bem que elas foram utilizadas muito antes e tinham outra função, né? E ainda hoje é utilizada. Por exemplo, quinhos utilizam rituais. Por exemplo, eles utilizam máscaras para representar os mortos. Na religião afro também é utilizada. Então, ainda hoje é utilizada, certo? Gente, agora falando do trabalho de artes. Então, qual o trabalho que vocês vão fazer sobre a vantagem 3? Vocês vão ver que no livro de vocês vem um trabalho para vocês fazerem. Qual o trabalho que vocês vão fazer? Uma máscara, certo? Então, vocês podem fazer utilizando essa dica que no livro de vocês trouxeram, mas OPSZ na internet tem vários modelos e a forma que vocês vão fazer a máscara de vocês é livre, serve no YouTube, só que nem é livre de OPSZ. Tem várias formas e, por exemplo, tem máscaras que são feitas com materiais simples, que vocês têm em casa mesmo, não se preocupem. Então, por exemplo, o trabalho da unidade 3, vou fazer uma máscara. Como assim, tia? Vocês vão fazer a máscara, vão mudar a foto da máscara e vocês. Eu quero ver vocês e a máscara de vocês, certo? Então, mandem a foto da máscara de vocês, tá bom? Eu vou botar no grupo até que dia vocês vão poder me mandar, certo? Gente, eu queria ressaltar. A atividade referente à unidade 3, que eu vou mandar juntamente, mudar é bom. A atividade de vocês vai ser um pouquinho grande, por quê? Eu vou colocar todo o conteúdo referente à unidade 3 e todo o conteúdo referente à unidade 4, tá bom? Então, gente, um abraço, tchau!